Oi meninas e meninas, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje vou estar trazendo esta make, como vocês viram aí no título, é uma make nude, até o batom tá nude, tá tudo muito nude hoje aqui E meninas, é o seguinte, eu tive que regravar esse vídeo, eu tinha feito uma enquete no Instagram, porém meninas, eu gravei o vídeo e tal Quando eu fui editar o vídeo, eu fui apagar algumas coisas, porque a memória tava cheia, eu acabei apagando todo o vídeo que eu tinha feito Então eu reproduzi a maquiagem novamente e gravei novamente o vídeo pra vocês, tá bom? Então dá valor nesse vídeo aí, porque ele deu trabalho, mulher Então vamos comigo, não se esqueça de se inscrever e deixar meu like, tá bom? Então meninas, eu já tinha feito a sobrancelha, ela tá correndo também Eu venho aqui com esse corretivo, só delimitando a minha sobrancelha, tá? Primeiro Com esse corretivo bem clarinho, a intenção mesmo dele ser bem mais clarinho assim mesmo, tá? Porque a gente vai usar uma sombra branca, então eu precisava de um corretivo bem mais claro Então eu venho delimitando toda a minha sobrancelha com o mesmo corretivo, eu passo em toda a minha pálpebra, tá? Espalhando com a esponjinha, dando batidinhas, tá bom? E meninas, pra selar esse corretivo que a gente fez aí, que a gente passou Eu vou vir com essa sombrinha branca, daquela paletinha da Playboy E vocês que me seguem há algum tempo já conhecem ela Aquela paletinha da Playboy E eu venho com esse pincel limpo e passo essa sombra todinha nesse corretivo pra selar Agora com o pincel de esfumar, eu venho com esse tomzinho de marrom Bem clarinho mesmo, só pra dar uma corzinha aí, tá bom? Só pra dar um... Degrader quando a gente for passar a outra sombrinha mais escura, tá bom? E eu venho só passando ele e esfumando ao mesmo tempo Agora com esse tomzinho mais escurinho que esse que a gente tinha passado primeiro Eu venho só nesse canto aí, puxando pro côncavo e subindo um pouquinho pra cima, tá? Mas não muito pra não ficar lá perto, muito perto da sobrancelha E do mesmo jeito eu faço no outro olho, tá? E aqui vão ser tons bem mais clarinhos mesmo que a gente vai tá usando Justamente por causa que é uma make nude, tá bom? E agora menina, se eu troco de pincel Eu pego esse pincelzinho que ele é mais assim de precisão Pra me tá depositando só essa sombrinha mais escurinha Ela é um pouco mais escura do que essa segunda que a gente tinha passado E agora eu venho só com esse pincel de novo Só esfumando nas bordinhas pra não ficar nada marcado Porque não fica legal se ficar marcado Eu vim depositando mais Porque quando a gente acha que a cor não tá bem pigmentada do jeito que a gente quer A gente deposita mais sombrinha, tá bom? Não pode ter dó de passar sombra não, tá? E eu venho com o pincel novamente esfumando Eu troquei de pincel e agora eu venho com o branquinho de novo Aquele mesmo pincel que a gente tinha passado branco Eu venho passando branco aí em cima de novo Dando batidinhas nas bordinhas pra não ficar nada marcado Eu peguei esse outro pincel também limpo E só pra dar finalizar ali naquela entradinha Que fica tipo uma marcação, tá? Eu vou fazer aqui nesse outro olho também com um pincelzinho Olha lá Só pra não ficar nada marcado Pra tá esfumando, tá? Agora com esse outro pincel fininho Eu venho fazendo um delineado Meio que esfumando Com um tomzinho marrom Porém é um marrom bem mais escurinho Do que esses outros que a gente usou E só assim mesmo, gente, aos cílios E depois em seguida eu venho com o marromzinho de novo Mais escurinho Só nesse cantinho aí pra dar uma leve escurecida aí E gente, tem que esfumar bastante Pra não ficar nada marcado Eu vim com o pincelzinho branco Que eu usei o branco Pra tirar aquela marcação que ficou ali no cantinho No início com o branco, tá bom? E eu vim só reforçando esse tomzinho de marrom Que a gente fez como delineado, tá bom? No outro olho também a gente faz a mesma coisa O delineado marronzinho Eu achei muito fofo esse delineado marronzinho E subi ali um pouquinho dele Pra ficar mais escurinho o nosso cantinho, tá bom? E eu aí olhando na câmera Se tá dando pra ver perfeitinho Como é que eu tô fazendo mesmo Agora com o pincel limpo Ele tá pretinho assim, gente Porque ele manchou e não quer limpar Aí eu dei esfumada com ele limpo Aí agora eu vim com esse iluminador Só depositando bem pouquinho mesmo Em cima da minha pálpebra, tá? E agora, meninas, feito isso A gente pega um lencinho e limpa Toda essa sujeirinha que caiu embaixo aí Pra gente vir e fazer a pele Eu não vou fazer a pele com vocês Pra não demorar tanto Então já voltei aí com os cílios colados A pele feita, tá bom, meninas? Pra não demorar tanto Peguei esse tomzinho de marrom Com um pincelzinho de precisão E vim só esfumando aqui abaixo do meu olho Eu não fiz mais nada em cima Somente colei os cílios mesmo, tá bom? E agora, meninas, depois de esfumar Toda essa parte de baixo com o marrom Eu venho com esse lápis preto Peguei essa esponjinha pra não manchar a pele Porque a pele já tava feita, tá bom? E venho passando esse lápis preto Em toda a minha linha d'água E depois de passar em toda a minha linha d'água Eu venho passando um pouquinho Rente aos cílios E volto com o pincelzinho com o marromzinho Esfumando novamente Pra não ficar nada marcado Agora com esse rímel da Ruby Rose Eu venho só juntando meus cílios Com os cílios postiços, tá? E venho passando aqui nos cílios de baixo também Porque fica muito mais bonita a maquiagem Quando a gente passa rímel embaixo também Nos cílios de baixo também Agora, meninas Eu vou vim com esse iluminador Que é bem mais clarinho Ele é bem clarinho, tá? E venho passando no cantinho aqui do olho Pra dar uma iluminada Nesta maquiagem, tá bom? Passo dos dois lados Com o pincelzinho limpo também, tá, meninas? E aqui, abaixo da sobrancelha O mesmo pincelzinho, tá bom? Desculpa o barulho se estiver saindo aí Mas é os vizinhos Não tem jeito E eu venho finalizando só com o dedo ali Pra não ficar marcado E agora eu venho com o batom O batom que eu vou estar usando é esse aí Nude, tá bom? Eu achei ele muito lindo Não deu pra ver a marca aí Mas esse batomzinho Eu tô apaixonada por ele Ele é muito baratinho E muito bom Agora eu venho com esse gloss também Por cima do batom, tá bom? Eu acho que ficou muito legal Usando o gloss por cima do batom E foi essa a maquiagem, tá bom, meninas? Meninas, nesse pincel não tem nada Foi só mesmo pra tirar a marcação Então, meus amores, o que você achou do vídeo? Você gostou dessa maquiagem? Você usaria? Eu sempre gosto de perguntar Ai, minha cachorra Você usaria essa maquiagem? Se você usaria essa maquiagem Deixa aí nos comentários Pra gente interagir Eu saber o gosto de vocês também Que é muito importante E tem mais uma coisa, meninas Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Confere aí se você ainda tá inscrito Porque o YouTube tá muito esperto E tá desinscrevendo as pessoas do canal, tá bom? E não se esqueça de deixar meu like também Que é muito importante, tá bom? Então é isso, meus amores Fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um de vocês E tchau, tchau